A situação da Rua Padre Silvio continua a mesma aqui na T2, prejudicando os empresários ao redor. Júnior, qual o prejuízo para a empresa? Já faz tempo que está esse problema aqui, o pessoal veio aqui, só colocou essas faixas, mas não vieram solucionar nada do problema. Aí o pessoal quer estacionar e para passar, ficou bem complicado. E quais as desculpas? Não, o pessoal nem soube falar o que era, nem só isolou aqui o local, mas aí o pessoal faz essas coisas aí, revoltado, né? Para ver se tem alguma solução, né? Mas até agora nada, né? Mesmo com o protesto dos moradores da Avenida Brasil, nada mudou. A placa explica onde estamos e os motoristas precisam exercer a paciência e realizar manobras para fugirem do Lamassal. A falta de esclarecimento dos órgãos públicos instigaram os moradores a plantarem bananeiras em sinal de protesto. Desde dezembro a situação é essa, e devido às chuvas pode ficar ainda pior. As músicas do Brasil, a gente gosta de animar bananeiras em sinal de protesto. Os brasileiros gostam da paz! Bananã verde, banana madura, banana maranja, banana para o morso, banana para ascer, banana pervazo, banana querido, banana quería, banana trepido, banana. Bananas, 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 bananas Maria le pide paz, banana mobile, quanto menos devas E Maria senou mobile a mobile